Música Fala rapaziada, beleza? Fala rapaziada, beleza? Um beijo que sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Minecraft E bem galera, eu queria agradecer a todo mundo que apoiou o vídeo de ontem do Minecraft pra celular Mano, a gente pegou tipo 45 mil views no primeiro dia E pegamos tipo 5 mil likes, galera Então muito obrigado a todo mundo, mano O feedback foi muito legal Então com certeza eu vou continuar a trazer esses modos aí, né Tipo, Minecraft pra celular, Minecraft pra computador Vou trazer os dois modos Estão até pensando em fazer uma série no hardcore no celular O que vocês acham? Galera, vocês acham legal? Acham chato? Vocês acham? Comentem aí embaixo o que vocês acham, beleza? Que daí eu venho aqui pra vocês e gravo também, beleza? Bom, vamos lá então galera O que eu quero falar pra vocês hoje Eu dei uma pesquisada bruta Bruta mesmo, mano Bruta, bruta Conversei com vários inscritos também, galera Que eles jogam o Minecraft no celular, né O Minecraft, eu não sei pronunciar a sigla que fala Mas eles jogam pra caramba no celular E eu vi que muitos de vocês também jogam no celular, né mano Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que vem Que falou, mano, Wolf, eu jogo no celular, cara Eu fiquei impressionado, de verdade, velho E eu falei, caraca, velho E só eu que tipo assim Só joguei tipo uma vez, tá ligado? Só uma vez E eu vi, mano, que hoje em dia tem até servidor Pra Minecraft no celular, mano Eu achei muito bacana Eu vou começar a trazer mais Minecraft pra celular Só vou comprar o programinha que grava A trilha do celular hoje E aí eu começo a trazer pra vocês, beleza? Mas, bom, galera O que eu quero falar pra vocês hoje Eu pesquisei, pesquisei Tudo, tudo, tudo Que a nova atualização do Minecraft pro celular vai trazer E, bom, mano, tem muita coisa, galera Não só aquilo que eu falei Mas tem muita coisa Muita coisa Bom, eu não sei se os desenvolvedores do Minecraft pro celular São os mesmos que os do Minecraft pra PC, né Se é a Mojang, se é o Notch lá Que trabalha por trás disso, né Mas soltaram, né, no Twitter Uma print, tipo, de algumas siglas, né E, bom, né, ela tinha a primeira letra N, que é Nether, né, provavelmente Tinha a letra N Que provavelmente é o Nether Que a gente viu na Maricom, né Que vai ter o Nether Vai ter aquelas danos lá no Nether e tudo mais Que vai ser super bacana Isso, é Não tinha o Nether mesmo Então, galera Daquele vídeo passado Eu falei pra vocês se tinha ou não Na verdade Não tinha o Nether realmente Caraca Eles colocaram o Nether Do nada, tá ligado? Colocaram o Nether Ficou da hora, mano Gostei, gostei, mano Caraca A segunda letra, galera É o Sprint Sim, o Sprint Pra quem não sabe o que é o Sprint É isso daqui, ó Tipo, aqui você tá andando, tá ligado? Você tá andando Aí quando você faz assim Você tá, tipo, dando Sprint, tá ligado? Aí você sai correndo Então também não tinha Sprint Na Minecraft do celular, mano Caraca Como que vocês jogavam, velho? Mano, caraca É, deve ser muito complicado Tipo, sem Sprint, velho Tipo, sem Nether Até vai Porque eu não gosto muito do Nether Mas, mano, sem Sprint Caraca, velho Devia ser complicado, hein, pessoal Vocês que jogavam lá, hein, mano Caraca Bom Aí A próxima letra seria a letra C, galera Sim, sim É Aqui na Print Que estão Tipo, que colocaram Ou é agachamento, né Em inglês Que é Crouch Ou é comandos, né Mas eu não sei, velho Eu acho que comandos Eu acho muito difícil Comandos Pra celular Porque, mano Sei lá Eu acho que vai ser agachamento mesmo Tipo Tipo, isso daqui é o Shift, né O Shift Tipo, agachazinha Dá uma agachadinha Eu acho que vai ser isso Provavelmente, cara Porque Comando eu acho meio complicado De colocar no celular Entendeu Mas vamos ver Vamos aguardar Vai que é o comando também, né Vai que é o comando Vai que é o comando Então, vamos lá, né Bom É A próxima letra é o O Que todo mundo sabe Que vai ser os novos gatinhos, né Vai ter novos ocelotos No novo Minecraft Pra celular Então, é o ocelotos mesmo É... Aí tem a letra H, galera Que seria Hunger, né Hunger Que seria a fome, né Que, mano Não tinha fome já no Minecraft No celular Eu já vi algumas gameplays Que tinha fome, cara Eu não sei não, hein Eu não sei não Mas ok, né Ok, ok Ou pode ser cavalos também, né Que horses Pode ser cavalo também, né Pode ser cavalo Pode ser cavalo É, vamos ver, né Eu acho que é cavalo Porque a fome Se eu não me engano Eu já tinha visto Em algumas Algumas gameplays De celular, tá ligado Vamos ver, né Vamos ficar na guarda Aí, né A G vai ser os golems Que eu falei no vídeo de ontem Se você não viu Vai estar na descrição Pra você ver o vídeo de ontem É... Provavelmente é golem Quase certeza, tá ligado Aí, e que deve ser a experiência Ou encantamento, né Eu acho que é encantamento Porque experiência Se eu não me engano Já tinha, né, velho Então é os dois também, né Encantamento e experiência Que por sinal, mano Vai estar muito Sensacional, velho E pode ser Andy, né Também, né O Dandy, né É Pode ser Pode ser Hum... Dandy, é Seria legal um Dandy Mas eu não ligo muito Tipo Dandy pro Nellar, tá ligado Eu gosto mais de ficar na... Na terra mesmo E fazer os negócios normal Sei lá Eu acho mais da hora, tá ligado Bom Aí, a P é a Potion Poção, né Poção, poção Que todo mundo viu Que vai ser adicionada Nessa nova versão, né Que vai ficar igual Do computador agora Que vai aparecer Na tela superior direito, né Galera Que vai aparecer ali Ficou muito legal também isso Porque você não precisa Mais apertar E, né Na hora do PVP Só você ver na sua tela ali Esse conteúdo você tem De força De regeneração Tudo mais, né Bem bacana mesmo Eu gostei desse negócio aí Porque, mano Antes eu já morri pra PVP, mano Porque eu fui apertar E Pra ver quanto tempo Eu tinha mais de força, tá ligado E acabei tomando um combo do... Sei lá De tudo E morri, mano Faleceu A próxima é a... Adventure É Moldaventura É Pode ser um novo modo de jogo Será? É Pode ser que sim, né Pode ser que sim É Ficamos no aguardo Ficamos no aguardo É... Não, mas a... Pode ser... Ou... Não, a... É envios É envios É a bigorna É a bigorna Aqui lá eu tinha confirmado já Eu já tinha confirmado no vídeo de ontem É São os bigornas mesmo São os bigornos Bigorna 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 Não, cara é a bigorna Boom, boom, boom É a bigorna mesmo É envio É envio Pode crer É... Aí tem a próxima letra que são FP Que são flores, né Vaso de flores em inglês, né E tem a... Aqui como que é o nome Ah, é a última Eu não vou saber o que que é Mas tem um CS Eu não sei o que que é Eu não sei o que que é CS, mano O que que pode ser CS pra mim é aquele jogo de arma Tá ligado Mas eu não sei realmente O que que pode ser, cara Né, fica aí no ar, né Vamos esperar pra sair Bom, galera Hoje eu vou comprar o programa pra gravar Então Tava pensando em fazer um hardcore lá no... Se tiver, né Se tiver um more hardcore Que eu acho que ainda não tem Vai ser implementado nessa nova versão, né Então quando sai essa versão, galera Eu vou fazer uma série hardcore lá, beleza? Beleza, 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 beleza Então com certeza eu vou fazer uma série hardcore Lá no celular, velho Vamos ver como que vai ser, né Mano, pode ser uma coisa muito da hora, velho Vamos ver, né Vamos ver como que vai... Vou me sair no celular, né Velho Caraca, mano Deve ser legal, né Deve ser da hora Então vamos esperar sair pro... Pra mim fazer Também vou fazer na Maricone FT 1.9 Uma série Não sei se eu vou fazer de Survival Não sei Vamos ver certinho, beleza? Então vamos ficar no aguardo Das novas versões Tanto a 1.9 pra computador Tanto pra 0.12 0.12 0.0 De celular aí, né Então, mano Ficamos no aguardo, mano Caraca Hoje eu vou comprar o programinha pra gravar, mano Vamos ver como que vai ser, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Então, é nóis, galera Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui Mais informativo, né Eu tô curtindo muito o feedback de vocês Nesses vídeos mais informativos, beleza? Tá muito bom mesmo, galera O feedback Então, muito obrigado a todo mundo que vem apoiando os vídeos aí, beleza? Tamo junto aí, galera Então, é isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Já sabem Vamos arregastar e deixar o like E o favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal Vamos ter vídeo às 11h30 Às 11h30 Às 5h30 E às 7h30 Da noite Então, venham aqui no canal Conferir, beleza? E é nóis, galera Beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá também Que é muito importante pro vídeo E pro canal Pro vídeo não Pro canal, né? Que lá eu tô sempre postando coisa Falando com vocês Tudo mais, tá ligado? Então, sigam lá Rápido, mano Sigam lá Pesado, vai Sigam lá E é nóis, galera Então, não tem muito mais nada Adesor, como diria o caso Então, é isso aí Se vocês querem mais coisas no celular, galera Comentem aí embaixo E, mano Muito obrigado a todo mundo Que veio apoiando o canal, velho De verdade Eu tô muito feliz, galera Sério Então, é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E Fui Fui